Fala aí galerinha, MSL Gamers aqui e hoje estamos vendo um vídeo aqui do meu celular Android e alguns jogos que eu tenho nele, vamos lá então, deixa eu desbloquear aqui, formar um vídeo aí, o vídeo está meio ruim aí, a câmera, também o tempo aqui também não está muito bom, e esse aqui é o meu Android, ele é 4.0 e eu tenho alguns vídeos aqui dele. Entrei nesse jogo aqui, é um jogo simples, mas de passatempo muito legal, como deu para vocês verem aí, é do Guitar Hero, não sei se vai dar para ver muito bem aí, mas tá bom, escolher médio, eu vou meio que falando para vocês aí, vou escolher uma música aqui, não conheço muito bem, como qualquer uma. Fala na verdade eu vou voltar e vou no Expert, aí, escolher essa música aqui mesmo, fazer o download, deixa eu baixar mais o volume da mídia aqui, pronto, rapidinho o download aqui da música, nesse jogo aqui, caso você baixe ele, tem disponível no marketing, no Google Play, etc. Esse download que eu fiz aí é para que saia mais bonito o som da música, e vamos lá. Esse Guitar Hero aqui tem músicas conhecidas, viu, essa música aqui eu não conheço muito bem, mas apareceu o autor lá, que é o Slash, muitas pessoas conhecem aí, grande guitarrista. Essa música tem que ser capacitiva, né, aquela dele, que é multi-touch. É um Guitar Hero muito legal, tipo de Play 2 mesmo. Tá bom então, vamos lá voltar, My Menu, Yes. Deixa eu voltar lá para a minha tela inicial. Tem uma passinha aqui de jogos, vou mostrar para você aí meus games. Vou falar aqui, eu tenho o Cutter Rope, Gravit Guy, Racing Thunder, The Sims 3, Guitar Hero, Angry Beards, Star Wars, Amazing Alex, Esse aqui é um aplicativo em rolar gansos, muita pessoa conhece aí, coloca um vídeo aí que eu já mostro um vídeo aí para vocês. Smart Truco, que é um jogo muito interessante, pois dá para você jogar via Bluetooth com um colega seu. O PES 2012, que tem aí no meu canal uma videoaula, um tutorial aí de como você instalar ele. Esse é um Android que é um Android que é meio diferente, Modern Combat, que é um jogo de guerra muito interessante, muito legal. Snoget, é um joguinho aí tipo limbo, tem gente que conhece aí. FIFA 2010, bem antiguinho. E Brothers in Arms. Tem essa passinha aqui de jogos, que tem 4, 8, 12, 14 jogos.